Gente do céu, eu procurei Hulk, Hulk tá sumido, tá sumido um tempo, o coração chegar gelou na hora que eu entrei aqui, ó pessoal, olha, eu fui olhar a casinha dele, ó, vai lá gente, ó, a casa, ó, gente, 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 ainda bem que tá em pé, gente, ó lá, ó gente, gente, ó o rabo, ó o rabo, ó o rabo, debaixo da cama, ó, ó, quem foi que fez isso daqui? E, ó lá, ó, gente, o troco, o dinheiro que eu levei, gente, pra vacinar os cachorros, né, vacinou o furão, vacinou, é, tomou o verminho em fogo, o troco eu deixei dentro do meu short, gente, da bermuda preta que eu tava, que tava ali em cima, e aí eu procurei Hulk na hora que eu olho dentro da casa do cachorro, ó pra isso, gente, ó meu Deus, ainda bem que tá inteiro o troco, ó Jesus, obrigado, meu Deus do céu, A gente não sabe se rir ou se chora, né, mas ali, gente, olha, uma nota de sim, meu Deus, eu levei, pessoal, pra o que precisasse, né, que não vacinou agora o outro cachorrinho, e o outro elemento, ó aí, ó, capturou o dinheiro, ó lá, ó, ó lá onde é que ele vai, ó lá, ó a cara, olha, deixa eu ver se ainda tem dinheiro aí, ó, gente, ainda tem um rolinho ali, ó, de dinheiro, tem dinheiro ali ainda, dinheiro escudido, peguei no flagra, ó a cara do elemento, pegando dinheiro, que isso, rapaz, é, mas graças a Deus, o dinheiro tá intacto, pessoal, pra vacinar o cachorrinho, ó, meu Deus, é, minha gente, o que tava embaixo da cama tá perdido, viu, Ainda bem que só foi 20 reais, olha, tá perdido, pessoal, porque ele comeu, ele comeu bem na numeração, gente, se ele tivesse comido em qualquer outro lugar, podia até depositar, mas ele comeu aí, ó, na numeração do dinheiro, aí aqui já era, 20 reais, velho, 20 reais, viu, Mandar o pessoal fazer um pique de 20 reais aí, pra não mandar você pra Febem, viu, é, eu não tô educando cachorro pra isso, não, viu, pra comer dinheiro, hum, tá pegando dinheiro dentro de casa, aí, a cara do elemento, a cara do elemento.